Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com a nossa série bem bacana de tutoriais por Supermarket Simulator, espero que você esteja curtindo. Vamos dar continuidade então? Bora nessa? Bom, se você estiver chegando agora no canal, o primeiro link é onde eu estou ensinando a instalar o programa que lê os mods, tá? Então, vá nesse aí, primeiro vídeo, na primeira descrição, se você estiver chegando agora. Agora, quem já está acompanhando a série bacaninha, já tem tudo instaladinho, vamos dar continuidade. Vamos nessa. A gente vai instalar agora, galera, a compra dos produtos que leva direto para o estoque, enquanto o jogo não traz aí os personagens, os NPCs que pegam a caixa da rua e levam para o estoque. Conforme eu falei, quando isso tiver, aí é só a gente desinstalar esse mod, que daí o personagem vai pegar a caixa da rua, vai levar para o estoque. Do estoque, a gente já tem um repositor que pega o estoque e leva para as prateleiras. A gente está usando esse mod para facilitar, né? Esse negócio de pegar a caixa da rua e levar para o estoque é muito enjoativo, é muito cansativo e a gente perde muito tempo. Então, vamos nessa. Vamos ver aonde instala esse mod. Deixa eu ler aqui com vocês. Certinho. Está aqui, ó, para habilitar, habilita, habilita quantas caixas, o hack, tá, ok. Beleza. Aqui ele só está falando os comandos, né? Então, a gente tem que instalar a edição, ó, mod configurável, ok. Não, está falando, ó, está falando para entrar aqui e não fala onde que passa que tem que ser jogado. Aqui, ó, PMX, confira. Ah, tá. Então, é do PMX. Vamos fazer download, ó. Arquivo, download. Cadê o download dele? Está aqui embaixo, né? Eita. Arquivo. Cadê você, download? Aqui, ó. Download. Está aqui, ó. Vamos. Download. Vamos esperar carregar lá. Download de novo. Enquanto isso, a gente vai abrir a pasta do jogo, ó. Abre a sua Steam, procura a pasta do seu jogo, né, o nome do seu jogo. Clica no botão direito, gerenciar, explorar arquivos locais. Pronto. Sua pasta está aqui, ó. Eita. Está aqui, certo? Essa é a pasta raiz do seu jogo, ó. Agora, vamos lá na pasta download. Está aqui, ó. Não vou ensinar como é que faz para instalar aí o descompactador. Você usa em RAR, em Zip, 7-Zip. Descompacta. Descompactou. Vamos abrir ela. Vamos abrir ela de novo. Opa. Vamos abrir aqui. PMX. Opa. Paramos aqui. Vamos lá na pasta do jogo, ó. PMX. Bom, temos uma pasta config e uma pasta config. Vamos abrir essa pasta config e vamos abrir aqui. Pega esse arquivo aqui, ó. Esse arquivinho aqui. Pega e joga para cá. Eu não vou fazer isso que eu já tenho. Ele está aqui, ó. Storage. Aqui, ó. Tá? Deliver. Eu já tenho. Volta uma pasta para cá e volta uma pasta para cá. Pega esse plugin, abre. Pega esse plugin, abre. Precisa jogar a pasta inteira, ó. Não é arquivo DLL. Por isso que tem gente que erra na hora de instalar. Tem gente que abre aqui, ó. Pega esse DLL e joga aqui dentro, ó. E não é. Aí o mod não funciona, ó. Não é. Tem mod que é assim, ó. Que nem esses mods que estão aqui, ó. Esses mods que estão aqui, ó. Tem que jogar dentro da pasta plugin. Mas tem mod que tem que jogar a pasta. Você tá vendo, ó. Pasta NPC, pasta do Store Deliver. Então a gente vai pegar esta pasta aqui, ó. Vai jogar para cá. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho, ó. Tá vendo aqui, ó. Store Deliver. Eu já tenho. Então o mod está instalado. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Beleza? Vamos voltar aqui na pasta download. Aqui. Vamos para o próximo mod. Que é o estoque. Tem muita gente que pede para mim. Eu tirei, galera, esse mod. Primeiro que ele pesa um pouco mais o seu jogo. Segundo. Que a gente tem o scanner agora. Que a gente pode comprar. Fazer pedido de produtos. Tanto lá dentro do nosso submercado. Na plaquinha. Ou no nosso estoque pela plaquinha também. Então não tem sentido eu ter mais um mod. Que mostra para mim o que está faltando. Na prateleira do submercado. Ou na prateleira do estoque. Não tem sentido eu ter esse mod. Agora, se você quiser instalar. É por isso que eu estou aqui. Para apresentar. Que tinha muita gente. Que queria esse mod. E não queria fazer compra no scanner. Então. A escolha é sua. Se você quer instalar ou não. Tá bom? Vamos ver onde que esse mod é instalado. Aqui ele fala. Que o branco. Está em falta. Está cheio. O amarelo. Está chamando a atenção. Que está mais ou menos. E o vermelho está em falta. Então ele pede para descompactar o arquivo. E não fala onde tem que jogar. Só fala onde está o arquivo config. Para fazer a configuração. Então vamos fazer o download. Vamos ver onde que a gente joga ele. Tá. Download. File. Espera carregar aqui. Que o site da Nexus esse tempo está lerdinho. E download. Clica aqui. Manual. Download. Espera carregar. Vai carregar o download ali. Bora. Deixa eu limpar isso aqui já. Pronto. Vamos abrir a pasta download aqui. Está aqui. Vamos descompactar ele. Descompactamos. Vamos abrir a pasta. Um arquivo só de estoque. Você está vendo? Só que ele vai gerar um arquivo CFG. Que parece que ele falou ali. Que ia gerar. Vamos ver se é isso mesmo. Vem aqui. Descrição. Está vindo aqui. Ó. RC data. Ele vai gerar um arquivo. Tá. Então. Vamos lá. Vamos vir aqui ó. Pastinha. Que a gente descompactou. Vamos na pasta do nosso jogo. Vamos voltar lá na pasta. Aqui. No. Onde tem o jogo totalmente. Não é instalado. Vamos abrir aqui. Restocker. Vamos abrir aqui. Emiloader. Vamos abrir aqui. Mods. Esse aqui. Fica dentro da pasta mod. Tá. Eu não tenho. Você está vendo que eu não tenho. Eu não gosto disso aqui. Tá. E lembrando vocês galera. É. Já vou deixar bem ressaltado aqui. Que eu acho que vocês. Vão fazer a pergunta para mim. Em breve. Ou já fizeram até. Não tem mais um mod. Que aumenta a velocidade do caixa. Que aumenta a velocidade do repositor. E que aumenta a velocidade da gente colocar produto na prateleira. Esse mod foi removido da Nexus. Tá. Eu tenho ele aqui ainda. Que é esse mod aqui ó. RDC Tweak. Tá. Onde eu já apresentei para vocês. Ok. Firmeza. Quem sabe. Mais para frente. Calma aí galera. Não xinga eu. Mais para frente. Eu venho upar esse mod em outro local. Tá. Porque. É chato a gente tirar a mod de lá. Da Nexus. E upar em outro local. Eu levei uma chamada de atenção da Nexus. No primeiro vídeo tutorial que liberei para vocês. Eu fiz o pacote dos meus mods que eu usava. Coloquei para vocês aí fazer o download. Era só descompactar para dentro da parte do seu jogo. Já ia os programas do. Para ler o mod né. Já ia com tudo eles né. É o PMBX e o Mloader né. Que é o Melon né. Já ia tudo para vocês. A Nexus mandou um e-mail para mim. Falando assim que chamou minha atenção. E a próxima vez. Ia dar problema judicial tá. Então ela. Eu até agradeço a Nexus aí por isso né. Então ela soube levar. E falou para mim não upar mais. Por isso que eu estou fazendo os vídeos de tutoriais. E é por isso que eu tirei o link do vídeo. Aonde eu deixava tudo prontinho para vocês jogarem. E estou fazendo essa série de tutoriais. Ensinando vocês a instalar mod por mod certinho. Por causa da chamada de atenção da Nexus aí. Beleza? Então não sei se eu vou upar esse aqui para vocês futuramente. Eu vou conversar com a Nexus primeiro. Porque o criador de mod não disponibilizou mais. Tirou de lá mas não disponibilizou mais. Então fica esperto aí. Não sei tá. Então pegou esse estoque aqui ó. Vamos jogar para cá que eu não tenho ele ó. Copiar. Colar. Ó. Tá aqui. Tá. Stock Manager. Ok. Bom. Os dois mod instalados. O mod Deliver. Que joga os produtos direto lá para o estoque. E o modo. E o modo estoque né. Que aparece lá o que tem para comprar ou não. Vamos entrar para dentro do jogo. Deixa eu abrir aqui o jogo ó. E vamos carregar aí. Antes de começar. Aí o jogo né. Eu já peço para você deixar o like marotão. Compartilhar o vídeo se eu estou te ajudando né. Isso ajuda demais o like aí ó. E compartilhar o vídeo tá. E se possível assiste o vídeo até o final. Tá. E se você for algum youtuber. Ou algum influencer. Por favor. Deixa o link do nosso vídeo tutorial. Na descrição do seu vídeo. Que você está apresentando. Eu tenho certeza. Que os seus seguidores. Também querem aprender. E também querem instalar. Tá bom. Traz ele para cá. Que ele vai aprender aí. Com nossos vídeos. Tutoriais que tem aí no canal. Firmeza. Então. Tudo falado. Jogo carregado. Vamos continuar o nosso processo. Aqui. E eu vou mostrar para vocês. Eu não tenho esse mod instalado. Conforme eu falei. Eu faço compra pelo scanner. Que eu já ensinei no vídeo tutorial. Mas se alguém quiser usar. Pesa mais o jogo né. Então ó. Abriu o computador aqui ó. Mercado. Olha lá. Nescau. Tá em branco. Significa a prateleira. Lá do supermercado. Tá ok. Mas em vermelho. Significa que o estoque daqui. Tá em zero. Então eu posso comprar duas caixas. Agora. Se você saber o tamanho da caixa. Você sabe. Se vai caber seis caixas. Na prateleira. Duas caixas. Ou uma caixa. Que é a grande né. Ou nove caixas. Que é a pequenininha de cerveja. Então eu sei que o cereal. Suporta duas caixas no estoque. Então. Deixa eu pausar o meu estoquista. Vou pausar ele. E. Agora galera. Eita. Não pausou ele por quê? Apertei errado. Apertei errado o botão. Agora galera. Presta atenção. Todas as compras que eu fizer. Ele vai vir automaticamente pro estoque. Se o estoque. Não couber a caixa. Vai ficar na rua. Então vamos lá. Eu sei. Que o Nescau tá faltando. E eu sei. Que a capacidade pro Nescau. É duas caixas. Então eu vou comprar quatro caixas. Pra vocês verem. Uma. Duas. Três. Quatro. Certo? Vou aqui e vou comprar. Comprar. Pronto. O que que aconteceu? Duas caixas. Ficou aqui na rua. Por quê? O Nescau. Cabe duas caixas. Só aqui. Você tá vendo? Agora eu vou comprar esses sucrilhos aqui. Cabe duas caixas também. Olha só pra você ver. Vamos achar os sucrilhos aqui. Que tá com um nome diferente. Eu até esqueci. Snow. Acho que é Snow. Deixa eu ver se o Snow tá faltando ali. Eu não sei o nome daquele sucrilho. O Snow também tá faltando. É sucrilho e Snow. Então eu vou comprar dois e cada. Então vamos vir aqui. Produtos. Eu apertei aqui sem querer. O Snow. Dois. E o sucrilhos. Aqui ó. Dois. Deu quatro caixas, certo? A hora que eu fizer compra. Não vai sobrar caixa na rua. Comprei. Ó. Tá as duas caixas do Nescau aqui. E aqui ó. Duas caixas do sucrilhos. E duas caixas do Snow. Tá vendo? Porque eu sei. Quanto. Quanta caixa cabe aqui. Se eu fizesse aqui. Igualzinho o Nescau. Eu comprei quatro. Duas veio aqui. Só que duas ficou na rua. Tá bom? Isso é pra facilitar galera. Que assim que o jogo for atualizado. E vier. NPC que pega a caixa da rua. E leva pra dentro do estoque. É só ir lá. E deletar esse arquivo. Que eu ensinei você a instalar. Você deleta. Aí não tem mais. Repositor automático aqui. Aí o NPC. Que for colocar dentro do jogo. Ele vai vir pegar a caixa. E vai colocar lá dentro. Tá bom? Então esse é o mod. Que eu mostrei pra vocês de. Que mostra aqui o restock. Eu não uso. Porque a gente usa esse aqui ó. Quer comprar duas revistas? F. Ó lá ó. Duas revistas. Se eu vier aqui ó. Já tá no carrinho. Eu acho que se torna mais realista. Tá? Eu acho que se torna mais realista. Por enquanto. Na minha vida real. Eu não vi. Nenhum programa. Na vida de computador. De supermercado. Que mostra o que está faltando. Lógico. Vai mostrar. Por quê? Algum ser humano foi lá. Viu. Veio no computador. Notou. Tá faltando tanta coisa. Tá faltando tanta coisa. Mas automaticamente. Não existe. Né? Robô que lê o supermercado. Meio complicado. Meio complicado. Então. Fica a seu critério. Se você quer usar ou não. Tá bom? Então. Mod apresentado. E qual que foi o outro mod mesmo? Deixa eu ver aqui com vocês. Que agora a gente tem o nosso background ali né. Deixa eu ver aqui. É o mod. Store delivery. E o restock. Ah. Tá. Já. A gente já fez tudo né. Jão. É esses dois mods. Um mod. Que você compra. Ele leva pra dentro do estoque. Automaticamente. Mas pra isso você precisa ter o selinho ó. Eu vou comprar dois cafés aqui ó. Ó. Café. Café. Ó. Dois deste. Dois deste. Dois deste. Olha lá ó. Tem um aqui ó. Aqui eu sei que vai seis. Então vai caber aqui. E aqui tá faltando. Então eu faço a compra ó. Comprar. Olha lá. Três. Dois. E dois. Tá vendo? Dei tudo pra cá. Então eu. Esse é o mod. Que faz reposição automática. E o mod. Que mostra. O que está faltando. Tá bom? Firmeza? Que nem aqui. Esse café aqui ó. Tá vendo ó. Tem. Trinta e dois cafés. Lá na prateleira do supermercado. E vinte e um café. Aqui no estoque. Então tá tudo branquinho. Significa que eu não preciso fazer compra. Porque é o aqui. O que tem três caixas ó. Tá? Olha lá. Vinte e um lá na prateleira. Tá cheio. Tem dezesseis. Aqui ele tá falando. Que tá. Chamando a nossa extensão ó. Tá quase acabando. Por quê? Tem duas caixas. E quando tiver quase acabando ó. Deixa eu tirar uma caixa daqui pra vocês verem. Ele vai ficar. Em vermelho ó. Você tá vendo ó. Oito caixas. Oito unidades. Significa que tem oito unidades isso aqui. Já tá acabando o estoque. Aí você vai lá e compra. Deixa eu colocar lá de novo ó. Olha lá. Vai subir lá ó. Pra dezesseis. Tá vendo ó. Tá vendo? Vermelhinho. Significa que você tá com o estoque baixo. Laranja. Significa que você tem que ficar esperto. Já tá. Tá pra entrar em estoque baixo. E branco. Significa que seu estoque já tá cheio. Tá bom? Fica assim. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia aí bem bacana. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu.